Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Débora e vou mostrar para vocês como que eu faço uma deliciosa torta de sardinha fácil e rápida. Essa torta de sardinha é perfeita para o lanche e o almoço em família. Então já vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhuma receita. E bora lá comigo fazer essa receita maravilhosa? Eu vou começar preparando o recheio, ele é bem simples. Nós vamos precisar de uma cenoura ralada, uma latinha de milho verde, meia cebola ralada, um tomate picado sem semente, meia colherzinha de chá de sal e duas latinhas de sardinha. Aqui é só a gente amassando ela devagar, só a gente dando uma leve quebrada nela aqui. Eu estou usando duas latinhas, mas você pode usar a quantidade que você desejar aí. Agora é só a gente juntar aqui com os outros ingredientes. Vou adicionar também, gente, uma colher de cheiro verde. Eu estou usando a cebolinha. Aqui é só misturar tudo muito bem e ajuste o sal ao seu gosto aí. Aqui, gente, eu vou deixar reservado para estar fazendo a outra etapa. Para estar fazendo a massa, eu estou usando dois ovos. Vou adicionar meio copo americano de óleo. Um copo americano de leite. Meia colher de sopa de sal. Uma pimentinha do reino a gosto. E vou dar uma boa misturada aqui, para a gente estar entrando com a farinha de trigo. Eu tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo. Eu vou ir colocando aos poucos, até dar ponto na massa. Talvez a gente nem vai precisar usar tudo. Aqui é só ir colocando devagar e misturando. Vai ficar no ponto de uma massa de bolo. A massa, gente, já está no ponto. Olha a textura dela. Ela fica bem cremosa. Agora, eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó, para bolo. É só dar uma misturadinha bem rápida aqui, só para diluir o fermento mesmo. Com tudo pronto, agora eu vou untar uma assadeira com um pouquinho de óleo. E vou pormilhar também um pouquinho de farinha de trigo. Essa assadeira que eu estou usando é leoval. Ela tem 30 centímetros. Agora, gente, nós vamos colocar metade da massa aqui na assadeira. E vamos espalhar aqui, com a ajuda da colher, cobrindo todo o fundo. É só a gente ir colocando o recheio aqui, cobrindo a massa devagar e ir espalhando. É só a gente colocar o restante da massa e ir cobrindo todo o recheio. E é simples demais de fazer, só ir cobrindo o recheio devagar e rapidinho fica pronto, gente. Vocês não tem noção, quanto que é prático de fazer essa receita. Para finalizar a montagem da nossa torta, eu vou adicionar a queija. Vou adicionar também, gente, um pouquinho de orégano aqui, ó. É só levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 25 a 30 minutos. Ou até dourar. Olha que torta espetacular, gente. Essa torta de sardinha é simples, fácil e fica deliciosa para você fazer para o almoço ou para o lanche da tarde. Olha que massa maravilhosa, fofinha e o cheiro, gente, vocês não tem noção. Olha, gente, que espetáculo de torta. Olha que delícia, eu estou até se elevando. Faça essa receita aí na sua casa. Essa torta de sardinha fica maravilhosa. Espero que tenha gostado da receita. Não esqueça de deixar o seu like e muito obrigada por assistir.